Olá pessoal, dando continuidade aqui a nossa série de aulas preparatórias para a UBMEP, resolvendo a prova da UBMEP 2022. Questão 2, a gente já resolveu a letra A, vamos agora resolver a letra B. Então, rapidamente, o enunciado trata de que Marco preenche um quadrado, um quadriculado 3x3, com os números de 1 até 9, sem repetir nenhum deles. Na letra B, é dito que Marco conseguiu preencher outro quadriculado, diferente do da letra A, de modo que a soma dos números escritos em um dos quadrados, dois por dois destacados, é 21. Esse aqui, a figura ilustra bem, que essa soma está dando 21, e no outro 26. Então, aqui dá 26. As duas figuras abaixo são representações desse mesmo quadriculado, no caso do quadriculado 3x3. São duas representações do mesmo, tá? Ou seja, tipo, os números de 1 a 9 foram distribuídos aqui e aqui, e é a mesma representação. Tipo, se o 7 estiver aqui, aqui também está o 7 no mesmo lugar, certo? Pois bem, queremos o quê? Qual é o menor número que Marco pode ter escrito na casa central desse quadriculado? Então, queremos saber o número escrito aqui. Gente, e aqui eu queria aproveitar e dizer que quando a gente adquire uma certa experiência, depois de resolver tantas questões, tá? Inúmeras questões, a gente já sabe mais ou menos por onde começar, porque eu já fiz uma questão parecida com essa anteriormente, tá? Alguns anos atrás. E aí, eu pensei, então, na seguinte situação. Queremos saber o número, o menor número que ele pode escrever nessa casa central. Então, eu vou começar chamando essa casa central de x, tá? Queremos saber o valor de x. Aqui, como se trata do mesmo quadriculado, é o mesmo x, certo? Muito bem. Os demais quadradinhos, eles vão ser preenchidos, eles vão ser preenchidos com os números, né? Os demais números, sendo que nós também não sabemos os valores. Eu vou preencher aqui com as letras A, B, C, D, E, F, G e H. E como é o mesmo quadriculado, aqui também é A, B, C, D, E, F, G e H. Certo? Muito bem. Então, agora a gente pode escrever o seguinte. Vamos escrever as seguintes equações. Primeiro, lembra que aqui são números de 1 até 9, tá? E aí, a gente pode, então, pensar qual é a soma de todos esses números de 1 até 9. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9. Gente, soma aí. Eu vou somar assim, ó. 1 mais 9 dá 10. 2 mais 8 também dá 10. 3 mais 7 também dá 10. 3 mais 7 também dá 10. 4 mais 6 também dá 10. Então, 40 e 5. Certo? Então, somando todos esses números de 1 até 9, nós temos o resultado 45. Agora, equações. Vamos escrever as seguintes equações. Primeiramente, A mais B mais C mais D mais X mais E mais F. mais G mais G mais H. Dá quanto, gente? A mais B mais C mais D mais X mais E mais F mais G mais H. F mais G mais H. Pessoal, se concordam que somando todas essas incógnitas, todos esses valores desconhecidos, já que eles foram preenchidos com esses números, sem repetições. Então, essa soma dá 45? Ok, né? Se discordar, professor, não entendi por quê. Aí você pergunta aí nos comentários, tá? Espero que esteja claro. E agora, vamos escrever também essa equação aqui, ó. A soma desses 4 dá 21. Então, A mais B mais D mais X igual a 21. A mais B mais D mais D mais X igual a 21. Certo? A mais B mais D mais X igual a 21. E também, X mais E mais G mais H igual a 26. X mais E mais G mais E mais G mais H igual a 26. Ok? Até aí alguma dúvida? Se tiver, você diz, professor, eu tive dúvida ali por volta dos 5 minutos e 40. Aí você vai e explica qual é a sua dúvida. Olha o que eu vou fazer agora. Se eu somar essas duas últimas equações, teremos A mais B mais D mais X duas vezes X, né? X mais X mais E mais G mais H. Vou escrever aqui, tá? A mais B mais D mais X. Na verdade, duas vezes X, tá? Eu vou escrever assim. Mais X mais X mais E mais G. Opa! Mais, mais, tá? Mais G mais H. Certo? E mais G mais H. Gente, dá quanto isso? Somei esses 4 com esses 4. Então, tem que dar 21 mais 26, né? Concorda? Certo? Somei todos esses 4 com todos esses 4. Tá aqui. Na verdade, só fui repetindo. Foi isso? Mas o fato é como se eu tivesse somado antes da igualdade. Aí eu vou e somo depois da igualdade. Dá 47. Pronto. Agora é hora da gente fazer uma grande sacada, que é a seguinte. Olha só. Vou chamar essa expressão aqui, essa aqui, eu vou chamar essa expressão de 2, em algarismo romano. Vou chamar essa aqui de 1, tá certo? E vou fazer 2 menos 1. Vou fazer aqui, para termos espaço, 2 menos 1. Veja, não é 2 menos 1 dá 1, tá? É essa equação aqui, menos essa equação. Certo? Porque eu fiz isso, olha só o que vai acontecer. Esse A do 2 menos esse A do 1 vai cancelar, ok? Esse A cancela com esse A. Esse B cancela com esse B. Esse D cancela com esse D, tá? Aqui são 2X menos 1X dá 1X. Então, fazer assim. Esse X cancela com esse X. E o outro X sobrou. Certo? Eu vou dizer... Vou botar assim, uma setinha, tá certo? Não vou dizer que é igual, não. Explico já por quê. 2 menos 1. Então, a equação 2 pela equação 1, a gente já cancelou todos esses. Aqui eram 2X menos 1X, ficou 1X. Aqui é E menos E, cancela também. É G menos G, cancela. O F não cancelou, certo? E H menos H, cancela. Então, sobramos com o quê? Sim. Sobramos com essa equação, menos A de cima, né? Veja se vocês concordam, gente. Aqui não tem um C para cancelar com C. É como se fosse, sei lá, 0 menos C. Veja se vocês concordam. Aqui é menos C. E aqui é menos F. Explico já, já, caso você não esteja entendendo isso, tá? E depois da igualdade, é 47 menos 45, que dá 2. Professor, pode explicar de novo essa parte? Posso. Olha, depois de todos os que cancelaram, sobrou dos 2X menos 1X, sobrou esse X. E note, aqui não tem nada, mas eu ainda tenho, assim, cancelamos com todo mundo. Só sobrou esse X que já está aqui. Aí, eu preciso ainda subtrair o C que está aqui, tá certo? Porque é 2 menos 1. A equação 2 menos a equação 1. Então, entenda que a equação 1 tem esse C. Então, esse menos, esse menos, na verdade, aqui na equação 1, faz esse C ficar negativo. Mesma coisa esse F, entendeu? Sobrou esse X aqui, positivo. Esse C ficou negativo, por causa do menos aqui, menos a equação 1. O C está na equação 1, então, menos C. Certo? Bom, se entendeu direitinho, show de bola. Se não, pergunte aí nos comentários. Aí, olha o que eu vou escrever agora. Nós queremos descobrir, né, o valor de X? Então, eu vou dizer que X é igual, passa esse C para o outro lado, é a mesma coisa que somar C nos dois lados, tá? A mesma coisa, o F. Vai ficar C mais F. E o dois já está do outro lado, mais dois. C mais F mais dois. O que é que essa igualdade diz para a gente? Quer dizer que esse valor de X é o C mais o F mais duas unidades. Certo? E qual é a pergunta? Queremos o menor número possível, né, que o Marco pode escrever no lugar do X. Gente, como os algarismos vão de 1 até 9, e nós queremos a menor soma, eu vou usar 1 e 2. Aonde? Em substituição ao C e ao F, tá? C pode ser 1 e F pode ser 2. C1 e F2. Ou ao contrário. O fato é que nós teremos, ó, X vai ser igual a 1 mais 2 mais esse 2 aqui. Então, X igual a 5. X igual a 5. Ok? Dúvidas aí? Qualquer dúvida, poste nos comentários. pelo que é o meu credibilizante? Dúvidas aí, Obrigado.